Música Caralho Caralho Tamo junto Minha bala acabou Caralho Eu defusava Dá pra defusar Defusou 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 relax Pela amor de Grava essa Já vai ter um CT já Música Deu uma pa porra Puta que é pariu O que é isso? O que é isso? Ele tem uma mão mais perto Eu confio Eu confio Eu morri Mas como é que saiu? O que é isso? Nossa, nice Você me respeita, porra Me respeita, puta merda Porra Já é muito da hora jogar esses dois Me respeita Ah, mas que eu tava Tá bom Eu não sei Não sei Não sei Que? AAAAAAAA 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 Desmove você desse Desmove Puta que mil Parabéns Eu era Desgraçado Sim Eu sei Pô, menino Você já tá atrapalhando esse jogo aqui, porra Ó, Bruno Você pode esperar um pouquinho? Que eu tô aqui no Clutch É Clutch ou Kick? É Clutch ou Kick? É Clutch ou Kick, cara? É que é mais